Olá, está no ar mais um Conexão Ciência, aqui comigo no estúdio o pesquisador da Embrapa, Eduardo Chumbinho de Andrade. Obrigada pela presença, Eduardo. Obrigado, eu agradeço por estar aqui conversando com você, explicando um pouco mais do trabalho que a gente fez nesses últimos anos. Vamos conversar sobre uma tecnologia que pode ajudar no combate à doença que ataca os citros. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Conhecida como a doença mais destrutiva dos citros, o Green ou o HLB, tira o sono dos produtores desde 2004, quando foi detectada a primeira vez no Brasil. Combater a doença é um dos principais desafios da pesquisa e a biotecnologia é mais uma ferramenta que pode ser utilizada. Eduardo, então, como é que o Green ataca os citros? O Green é o Huanglongbin, que é o HLB, que é o nome oficial da doença, porque a doença tem a origem da China. Então, o senhor optou por usar o nome original da doença na China para descrever doença ao redor do mundo. Então, Huanglongbin é o nome que significa doença do ramo amarelo, em chinês. Então, o HLB, como é mais fácil dizer, ele é causado por uma bactéria que é introduzida na planta por um inseto que se alimenta da planta e inocula a bactéria no floema da planta. Então, a bactéria infecta o floema da planta, que é o tecido que conduz a seiva na planta. Então, seria como nossos vasos. Então, a bactéria acaba afetando o tecido, você tem uma dificuldade da planta, uma complicação de você circular a seiva dentro da planta. Isso acaba afetando a planta por um todo, desde o sistema radicular das raízes até o fruto. Que sintomas que a planta apresenta? Olha, o principal sintoma é bem o sintoma que dá o nome da doença. Então, é a presença de alguns ramos amarelos que se destacam na copa verde da planta. Mas outros sintomas bem característicos que você vê na folha, que é a presença de um mosaico desigual. Ou seja, se você olhar a folha, você tem uma nervura central. De um lado da folha, você vê os aspectos amarelos e do outro você não vê aspectos amarelos, é verde. Porque a planta, às vezes, a planta tem deficiência de minerais que causam esse amarelecimento da folha. Só que esse amarelecimento é uniforme para os dois lados da folha. No caso do HLB, esse sintoma é desigual. Um lado apresenta o sintoma desse mosaico, áreas verdes e amarelas, do outro lado não. Outro sintoma bem característico é o sintoma causado nos frutos. Então, os frutos se tornam menores, de formato irregular, inclusive com maturação irregular. E quando você abre o fruto de forma transversal, você vê que a columela do fruto, que é aquela nervura central, aquela parte branca central, ela está deslocada para um lado. Então, esses são sintomas bem característicos da doença, já em estarem mais avançados na planta. A laranja seria a fruta mais famosa, conhecida como cítrus. Quais outras frutas também? Bem, quando a gente fala de cítrus, você engloba várias espécies do gênero cítrus, né? Ou gêneros correlatos, que seria a laranja, doce, que é a mais conhecida. Mas você tem o limão, a lima ácida, a tai chi, a tangerina, a poncã, o grapefruit, todos são cítrus. E todos eles são afetados pelo HLB. Até hoje não se encontra nenhuma planta do gênero cítrus que seja resistente ao HLB. E no Brasil, em quais regiões a doença está mais disseminada? Olha, ele foi detectado em São Paulo em 2004, foi sendo disseminada de forma rápida, né? Hoje ele está disseminado no estado todo de São Paulo. Eu acho que regiões mais afetadas e outras menos afetadas. O Triângulo Mineiro, norte do Paraná, a região principal. Mas o problema é que essa região corresponde a mais de 80% da produção de laranja no país. A laranja é produzida no bairro inteiro, mas essa região corresponde para 80% da produção nacional de laranja. É possível quantificar o prejuízo que essa doença causa aos produtores? Olha, você tem desde os prejuízos diretos como indiretos. Indiretos, você pega no Brasil, desde que se detectou a doença, se implementou uma legislação federal que obriga a erradicação de plantas infectadas. Então, desde então, se erradicou mais de 40 milhões de plantas de laranja, de cítrios, nas regiões afetadas. Esse é o principal dano direto, além do dano direto na produção. Você tem uma redução na produção da planta, não só em função da infecção, para a prejuízo da doença, a planta está infectada, como um dos problemas da planta infectada é a queda precoce de frutos. Então, os frutos muitos caem da planta antes da época de colheita. Já os danos indiretos, você pode trabalhar com a questão de aumento do custo de produção que o produtor tem hoje em dia, porque você tem que controlar um inseto que você não se controlava antigamente. O inseto transmissor do HLB, até antes da presença do HLB, ele era um inseto secundário, que ninguém tinha preocupação com ele, não causava dano em nenhuma planta. É um mosquito, é isso? É, é um psilídeo, a gente chama de psilídeo, uma espécie de inseto que voa. Então, depois da presença do green, esse passou a ser o principal inseto praga na cultura dos cítricos no estado de São Paulo, nas regiões afetadas pelo HLB. Então, o custo de produzir controle do HLB é muito alto. Então, você tem desde a parte de pulverização, controle químico de um inseto vetor. Então, tem produtor que chega a pulverizar 16 vezes ao ano o seu pomar. O custo de você estar monitorando o seu pomar, tentando encontrar plantas infectadas pra erradicar. E o próprio custo de você erradicar uma planta que já está produzindo e colocar uma outra no lugar, se for o caso. Então, tem todos esses custos indiretos. Além do que a doença afeta a qualidade do fruto em si. Então, quando você trabalha com áreas que produzem fruto para processamento de suco, muitas vezes o suco tem uma qualidade pior, porque a doença causa um desbalanço na planta que leva a uma qualidade... O suco, o fruto produz um suco de qualidade inferior a um suco de uma planta sadia. Então, as indústrias acabam gastando dinheiro pra corrigir essas características, esses aspectos deixados a desejar no suco de frutos infectados com HLB. Afeta até o sabor? Afeta o sabor, exatamente. No Brasil, talvez menos, porque você erradica as plantas infectadas. Então, você tem uma menor porcentagem de frutos infectados numa indústria. Mas, por exemplo, na Flórida, que você não tem erradicação de plantas, você tem... eles consideram que 100% dos pomares têm a presença do HLB. Não todas as plantas, mas todo pomar tem, pelo menos, uma planta infectada com HLB. Então, no todo, e a Flórida é um estado que produz fruta basicamente pra suco. Então, você tem uma alta incidência de HLB, Então, você tem uma alta incidência de frutos que não tem a sua qualidade boa o suficiente pra ter um suco. Então, eles gastam colocando, corrigindo sabores e aromas no suco de laranja. Mas o fruto infectado com o HLB, ele causa algum prejuízo pra quem está consumindo? Não, nenhum. Só o sabor que fica um pouco alterado. O fruto é o menor, mas nenhum problema. A bactéria, ela não afeta os seres humanos, ela só infecta a planta. Então, não tem nenhum perigo você tomar um suco ou consumir uma laranja, um fruto, por meio de uma planta infectada. Você comentou que o HLB, ele surgiu na China, também comentou que existe na Flórida. Quais outros países, né, que existe, que a doença está presente? É, era originada na China. Na China, você já sabe que existem três espécies ou tipos de bactéria. Que a gente chama de candidatos liberibacter asiáticos, que teve, né, veio da China. Você tem o africanos, que ocorre na região da África. E você tem o americanos, que foi descoberto no Brasil. Não que, ou já no Brasil, mas foi descoberto aqui. Hoje, você sabe que também tem na China. Mas o mais disseminado é o asiáticos, que é o melhor que se adaptou às condições climáticas do Brasil. Mas em relação à América, eles estão em quase todos os países que produzem laranja. Na América, você tem a presença do HLB. Brasil, Colômbia, toda a América Central, os Estados Unidos também, você tem a presença do HLB. Pensando que o Estados Unidos é o segundo maior produtor de laranja do mundo. O Brasil detectou o greening em 2004. E logo em 2005, se encontrou o HLB na Flórida. E ele foi sendo disseminado dentro da Flórida, pelos outros países em direção ao Oeste. Em 2012, ele foi detectado na Califórnia. Então, ele já cruzou de costa a costa, nos Estados Unidos, a disseminação da bactéria. Você falou da pulverização, né? Quais as outras ações que podem ser feitas para controlar a doença no âmbito da pesquisa? O que tem sido feito? Olha, o setor produtivo, na verdade, ele trabalha com três pilares, né? Que a pesquisa também apoia, né? Que é o uso de plantas mudas, você plantar mudas sadias. O controle do inseto vetor e a erradicação de plantas infectadas. Então, esse tripé aqui é o que tem sustentado no Brasil uma incidência menor do HLB em relação à flora que você não tem feito essa prática de forma efetiva. Então, no Brasil, o produtor é obrigado a erradicar a planta infectada, você tem mudas sadias e você controla o vetor. Então, você mantém o inóculo da bactéria no campo baixo, reduz as chances de disseminação da bactéria para outras áreas. E isso é mais efetivo se você conseguir ter um controle regional. Que seria, vários produtores de uma região vasta fizerem isso ao mesmo tempo de forma coordenada. Então, você mantém aquela região, de certa forma, mais segura e com menor incidência da doença. E esses dados têm sido mostrados pelo Fundecitos, pelos próprios produtores, grandes produtores, que eles mostram que eles conseguem manter um nível baixo de incidência em áreas que têm feito esse controle de forma organizada e efetiva. Sabe? Além disso, você tem outras alternativas que você tem feito uma boa nutrição da planta. A planta foi bem nutrida para o remoto conseguir suplantar ou se produzir bem, mesmo estando na presença da bactéria. Hoje, você está se propondo outras formas de plantio, que seria o adensamento de plantas. Você produz mais plantas na mesma área. Então, já prevendo que você vai ter que erradicar plantas ao longo do crescimento daquele sopomar. Então, você começa com um número maior, que vai te dar um retorno mais rápido. E você vai, já contando que você vai perder plantas ao longo dos anos com a HLB. E você também trabalhar com plantios com variedades que sejam mais precoces, que passem a produzir mais cedo. Então, você consegue já começar a repor um pouco do investimento inicial que você teve para implantar o sopomar de forma mais precoce. Então, se você tiver umas perdas mais para frente, você já conseguiu, pelo menos, recuperar um pouco do seu investimento no sopomar. Então, não existe uma solução única, né, para o HLB? Não. Só é um conjunto de soluções que está conseguindo manejar a doença, não controlar. Você conseguir manter a doença em um nível que o dano causado ainda é menor. O produtor ainda tem lucro com a produção de laranja. Como é que a biotecnologia, então, entra nessa fase de também tentar ajudar a controlar a doença? Olha, você... A melhor maneira de você controlar uma doença ou qualquer coisa que seja, é você conhecer a fundo o seu inimigo, né? O seu inimigo, o hospedeiro, o ambiente. Então, a biotecnologia vem nesse sentido de você conseguir ir bem ao fundo daquela informação. Você conseguir saber, por exemplo, no caso do inseto, quais são os genes que ele tem, como é que é o ciclo de vida dele, como é que funciona a regulação gênica desses insetos, como é que a bactéria interage com o hospedeiro, como é que ela consegue... Para infectar o hospedeiro, ela tem que suprimir as defesas do hospedeiro. Como é que ela consegue infectar o hospedeiro, quais são os mecanismos moleculares que fazem com que ela consiga infectar o hospedeiro, como é que ela consegue ser transmitida pelo inseto, porque se ela transmite pelo inseto, aquele específico, aquele inseto, alguma interação e deve existir entre a bactéria e o inseto que possibilita ela ser transmitida por ele. Então, você conhecendo como é que isso ocorre a nível molecular, você pode pensar em maneiras de ou bloquear a transmissão da bactéria pelo inseto, ou fazer a planta se tornar resistente à bactéria. Então, tudo isso você tendo que conhecer realmente profundamente como é que as coisas estão a interação entre esses componentes do pato-sistema. Ok, Eduardo. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da biotecnologia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Chumbinho de Andrade. Eduardo, então o que é a tecnologia do RNA interferente? Como é que essa tecnologia pode contribuir no controle da doença? Bem, Juliana, a tecnologia do RNA interferente nada mais é que você usar o uso aplicado de um conhecimento que veio da biotecnologia. Então, se descobriu que existia um mecanismo dentro da célula, que já ocorre de maneira natural, que é um mecanismo que funciona dentro da célula, tanto para a célula controlar a expressão de seus genes, como a célula usa o mecanismo para se defender de invasões de vírus. Então, o que se fez foi usar o mecanismo, então aproveitar a presença desse mecanismo e usá-lo de maneira ao nosso favor. Você direciona o mecanismo para trabalhar ao nosso favor. Então, se o mecanismo é usado naturalmente para controlar a expressão de um gene, eu posso induzir o mecanismo a ele controlar um gene que, sem esse gene, o inseto vai ao seu alvo, o seu organismo pode morrer. Fazendo uma analogia, a gente produz insulina para controlar o nível de açúcar no nosso sangue. Então, se eu conseguir fazer com que a nossa célula pare de produzir insulina, você vai acabar morrendo. Então, é o mesmo princípio que a gente tem usado, que é a tecnologia do RNA interferente. É você usar o mecanismo para silenciar, que é o termo que a gente usa, o termo mais comum, silenciar um gene, que seria suprimir a expressão desse gene. Então, você não vai ter mais a proteína presente na célula. E sem aquela proteína, aquela célula vai morrer e, consequentemente, o organismo morre como um todo. Você falou que é um mecanismo que acontece naturalmente na célula, até dos seres humanos? Exatamente. Qualquer organismo eucarioto, que seriam os seres que têm núcleo na célula, né? A bactéria só tem a unicelular, não tem o... O genoma dela está disperso na célula. No nosso caso, os eucariotos, plantas, seres humanos, insetos, o genoma, o nosso DNA está guardado no núcleo. O RNA interferente, ele ocorre no citoplasma. Então, o núcleo manda informação para o citoplasma, manda informação na forma de um RNA mensageiro, que vai chegar ao citoplasma e ser lido e traduzido em uma proteína. O mecanismo, ele atua degradando esse RNA mensageiro. Então, você não chega a produzir proteína. O que faz o mecanismo, o que dispara, o que ativa o mecanismo, é a presença no citoplasma de moléculas de RNA de fita dupla. Porque o RNA que vem do núcleo, ele é fita simples. Sim. O RNA de fita dupla, para a célula, é como se fosse uma coisa estranha. Porque ele sempre associa como um vírus que invadiu a célula e produziu um RNA de fita dupla. Então, o mecanismo reconhece aquela molécula de RNA de fita dupla como uma coisa estranha. Ele vai quebrar aquela molécula em pequenos fragmentos. E usa esses fragmentos para direcionar a quebra de moléculas iguais a ele. Similário a um sistema imunológico. Ele identifica um antígeno para os anticorpos contra aquele antígeno. Uma vacina, por exemplo. O RNA interferente, ele quebra uma molécula estranha, que é um RNA de fita dupla. E usa os pedacinhos dele para direcionar a degradação de RNAs que sejam iguais a ele. Então, se um vírus entra em uma célula, ele quebra uma molécula do vírus. E usa os pedacinhos para encontrar os outros vírus prendendo naquela célula. O que a gente fez na tecnologia é você introduzir na célula um RNA de fita dupla. Só que a sequência dele é igual a de um gene da própria célula. Então, o mecanismo, ele quebra aquele RNA e vai degradar os que forem iguais a ele. Só que o que é igual a ele é um RNA mensageiro da própria célula. Então, ele acaba se autodestruindo. E aí, consequente, aquela célula morre e o organismo morre. E vocês identificaram, então, esse gene do mosquito que fazia com que ele viesse a morrer. Exatamente. Então, para você pensar, o psilídeo, ele codifica por volta de 19 mil genes, o genoma dele. Então, você vai identificando os genes usando várias maneiras. Você pode ir na literatura e procurar em outros organismos que a falta daquele gene teve um efeito letal naquele organismo. E você pode procurar identificar aquele mesmo gene no seu organismo, no caso do psilídeo. Então, nós selecionamos vários genes que, na nossa visão, poderiam ser essenciais para a sobrevivência de uma célula ou de um organismo. E desenhamos, sintetizamos RNAs, pedaços de RNAs que correspondiam a esses genes. Não o gene inteiro, mas pedaços do gene. E ver se, uma vez esse RNA dentro da célula do inseto, você teria o efeito desejado, que seria realmente a morte do inseto. Quanto tempo que vocês levaram para identificar esse gene? É o MAT1, é isso? Isso. Bem, esse foi um dos genes, né? Então, o trabalho começou em 2009 com o sequenciamento do genoma do inseto. Então, é o que você fala. Você identificou isso, você conheceu o seu organismo alvo. Então, a primeira coisa é você gerar informação genética sobre o seu organismo. E aí, selecionando os vários genes, mais de 20 genes foram selecionados. Envolvendo vários, diferentes processos. Desde reprodução, sistema nervoso, sistema digestivo, metabolismo, diferentes rotas metabólicas. E fomos testando os genes a sobre as diferentes rotas metabólicas. E por sorte, vamos dizer assim, o gene, o RNA-Met1, ele realmente produziu o resultado que nós estávamos desejando, que realmente é uma alta mortalidade do inseto que se alimenta desse RNA. E na prática, como é que vocês introduziram, então, esse RNA no inseto? Bem, a gente não introduz no inseto. O que a gente faz é você usar bioensaios para fazer o inseto ingerir esses RNAs. Então, nós, na nossa abordagem, nós optamos por usar um bioensai que seja mais próximo do que uma situação real de campo. Então, no campo, na situação natural, o inseto se alimenta da planta. Então, nós usamos brotações de cítricos que absorviam uma solução com o RNA. Então, o RNA passava a circular dentro do feixe vascular, dentro do floema da planta. O inseto, a gente colocava o inseto para se alimentar dessas brotações. Então, ele adquiria o RNA quando ele estava se alimentando de uma forma natural dessas brotações. Então, ele se alimenta do RNA, ou se alimenta da planta, ingere o RNA, que é absorvido pelo estômago, pelas células do estômago, passa a circular no inseto. E, uma vez dentro da célula, ele ativa o mecanismo, ou dispara o mecanismo, para afetar aquele gene direcionado pelo RNA. E aí, se você pode ter um efeito, se um gene é associado com o metabolismo, ou um sistema nervoso, ele vai afetar, aí você vai ter um fenótipo, uma expressão do inseto, de acordo com o gene que está sendo afetado. Então, tem genes que não causam você, o inseto se alimenta de uma planta, e não tem nenhum efeito visível. Você tem uma baixa mortalidade, ele é igual, você alimenta só com uma planta normal. E tem genes, RNAs, que uma vez o inseto se alimentou dessa planta, ele pode parar de alimentar, ele pode perder a capacidade de voar, dependendo da função desse gene na célula, no inseto. No caso do MET-1, ele morria. Você tinha uma alta mortalidade de insetos nessas brotações. Então, a gente tinha a nível de laboratório, então a gente passou a testar se aquele que a gente observava no laboratório, precisava em plantas. Então, a gente passou a tratar plantas em vasos, em potes, como uma solução de RNA. E colocava os RNAs, os insetos, para montar uma colônia de insetos na planta. A gente viu que o efeito se repetia em uma planta em menor escala, não era uma planta no campo, uma árvore de laranja, mas era uma muda no vaso. Então, isso nos motivou bastante a ver que, realmente, a gente tinha um efeito desejado, você não tinha nem sempre 100% de morte do inseto, mas você conseguia um alto nível de mortalidade nos insetos que se alimentavam naquela planta tratada. E esse trabalho todo foi feito em parceria entre a Embrapa e o Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, não é isso? Isso. Dentro do programa Embrapa-Labex, que é uma parceria que vem desde 1998 entre a Embrapa e o Serviço de Pesquisa Agrícola americano, que é a Embrapa americana, né? Ele já tem essa parceria já há 18 anos. Nós iniciamos esse trabalho de parceria, o meu trabalho específico, em 2012. Nesses últimos quatro anos, a gente veio desenvolvendo esse trabalho em conjunto entre a Embrapa e o ARS, que é o Serviço de Pesquisa Agrícola americano. E em que fase, Eduardo, que está a pesquisa hoje? Olha, ainda está em uma fase bem inicial, porque o nosso objetivo é identificar realmente os genes alvo, né? Que você consegue realmente, quando você silencia o gene, você tem a morte do inseto. Então, a ideia é ainda continuar procurando outros genes, né? Que possam ter efeitos, às vezes, melhores que o MET1, mas também trabalhar para como é que eu consigo levar isso que eu tenho, esse resultado que eu tenho no laboratório, para o campo. Como é que eu posso aplicar isso a nível de campo? Então, você fazer ensaios de campo, você começar a mostrar o quê? Qual é a dose que eu preciso aplicar na planta para eu ter essa quantidade de RNA circulando nela para que um inseto, qual se alimentar, morra. Ou então, identificar genes que podem afetar o inseto nas suas fases iniciais, porque ele ainda é uma... está se desenvolvendo na planta. Então, você evita que o inseto deixe a planta. Porque se você demora muito a matar o inseto, ele vai voar para outra planta. Então, a ideia é você conseguir controlar o inseto nas fases iniciais dele ainda. Então, a gente trabalha na parte, tendo a parte de identificar novos alvos, como é que eu vou levar isso para o produtor. Então, essa fase é a fase mais difícil, realmente. Inclusive, a descoberta do gene foi patenteada, é isso? Isso. A gente submeteu o pedido de proteção de probabilidade intelectual da sequência do RNA, não do gene. Porque no Brasil, você não pode patentear o gene. Você patenteia a sequência do seu RNA. Então, isso já foi submetido a pedido de patente, vai ser analisado pelo escritório de patentes, para daqui a algum tempo, eu não sei quanto tempo demora, cada caso é um caso, eles realmente concederem a patente, a proteção dessa sequência para a Embrapa e para o ARS, a patente conjunta. Eduardo, na prática, como então vai funcionar? O próprio produtor, ele vai poder colocar esse produto com RNA na sua lavoura, por exemplo? Olha, não se sabe como é que você vai fazer, porque essa ideia de você usar RNA, aplicar RNA em uma planta, é uma coisa muito nova. Não existe nenhum lugar do mundo que se faça ainda aplicação de RNA em plantas. Você já tem casos de usar tecnologia em plantas transgênicas. Já desde 1994, você tem trabalhos e produtos que foram para o mercado usando a tecnologia de RNA interferente em alguma aplicação. No caso de inseto, a primeira planta que foi aprovada no Canadá, que é um milho, que é resistente a um inseto, então é a primeira planta no mundo que está sendo aprovada para uso comercial, mas é uma planta transgênica, que usa a RNA para controlar um inseto. O uso tópico que a gente chama, que é você pulverizar a RNA em uma planta, vai levar um tempo ainda para ser realidade. Primeiro que não existe legislação ainda para regulamentar como é que você vai fazer isso. Que precaução você vai ter, como é que você vai rotular esse produto, vai ser uma coisa mais natural, vai ser uma coisa química, porque na verdade a RNA está em tudo quanto é lugar. E você também ter a produção em larga escala de RNA para suprir a demanda. E como é que eu vou aplicar isso em uma planta? Porque depende, cada inseto tem um modo de alimentação. O psilídeo, ele suga a planta. Então você precisa ter o RNA dentro da planta, circulando dentro da planta. Um outro inseto que mastiga a planta, uma lagarta que come a folha, você pode ter o RNA na superfície da folha. E quando ela comeu a folha, ela vai ingerir o RNA. Então depende do caso a caso. E depende também de que cada inseto é mais sensível ou menos sensível ao RNA. Então assim, tudo depende realmente da situação. Mas é uma tecnologia que vai realmente vir para o mercado num futuro próximo. E ela pretende revolucionar a maneira de que se controla pragas e doenças. Não só insetos, mas doenças e até mesmo plantas daninhas. Você já tem patentes que mostram o uso da tecnologia para controlar plantas daninhas. Porque a tecnologia é muito específica. A grande vantagem dela é a especificidade dela. Você consegue desenhar um RNA que teoricamente vai afetar só o seu organismo alvo. Só o psilídeo ou só determinado organismo. E não afetar outros que estão no mesmo ecossistema. Então você, de certa forma, reduz o impacto ambiental comparado com os inseticidas ou herbicidas, fungicidas, que hoje estão no mercado. Ok, Eduardo. Então, parabenizo pelo trabalho. Muito obrigada. E agradeço a sua presença aqui no Conexão Ciência. Obrigado, Juliana. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho